Não importa onde que você nasceu, como que você nasceu, quem são seus pais, quem eram e deixam de ser, o importante, assim como a espada escolhe a pessoa que o tira da pedra, o que importa é o que tá aqui e o que tá aqui. Lindo, né? E aí, pessoal? Aqui é a Lulu. Vamos falar sobre um filme que é baseado em algo muito clássico, sobre determinados guerreiros da tábua redonda, Merlin, uma famosa espada que se tira de uma pedra, ou seja, vamos falar de o menino que queria ser rei. Quem vem com a gente? Tudo isso já está meio que no imaginário das pessoas, todo mundo já conhece essa história, mas nesse caso se passa numa Londres contemporânea e o foco são o quê? As crianças. As crianças, a nossa esperança do amanhã, são elas que vão trazer toda essa mudança que a gente pode ver no nosso mundo. E o filme, ele mostra um pouco disso, aquele mundo caótico, um pouco afetado por coisas da tecnologia, com pessoas que ainda têm no coração aquela coisa da liderança com responsabilidade. E aí que nós temos a história do nosso herói que vai atrás de uma espada. Mas por que ele está indo atrás de uma espada? Bom, se você quer ver essa análise completa, eu já vou deixar aqui pra vocês o recado de que este cookie com mais fermento está lá no site sereocooks.com.br. E aqui é um review básico, rápido, um pouco das mensagens que o filme quer passar pra gente. Isso é no lugar das aulas hoje. O mundo atual está caótico e a gente vê muito isso nessa Londres contemporânea, com as pessoas vivendo suas vidas pacatas conforme o seu dia a dia. Nesse meio tempo todo o que acontece? Surge uma pedra com uma espada e um personagem tira essa espada da pedra e começa a relembrar de um livro que ele ganhou, que é a história da Excalibur, do Rei Arthur, dos Cavaleiros. E a história começa a se repetir neste mundo contemporâneo atual. As crianças vão crescendo, amadurecendo, mas sem perder a essência delas, né? Porque a parte da infância é muito importante pra formação do caráter das pessoas e esse filme passa muito disso. Novas histórias, novas lendas, novas sagas, tudo vai ser escrito por elas. E a gente está vendo muito disso na indústria de Hollywood também. Bem, e além de tudo que eu falei, é muito legal esse filme, é questão do elenco. Há uma variedade muito grande e étnica nesse elenco que é muito legal. Bom, como eu disse, a infância é um momento muito importante na formação do caráter e da personalidade das pessoas. E eu acredito muito que se vocês, adultos, que estão vendo esse filme, tem algum bloqueio, tem alguma divergência, assim, na hora das suas escolhas, na hora dos seus pensamentos, acho que é bom olhar pra isso, né? Olha pra sua criança interior, vamos resolver esses assuntos. Esse filme ganhou quatro cookies e você pode ver a análise completa em seriocooks.com.br, como eu disse no começo, um cookie com mais fermento pra vocês que gostam de ler, uma coisa analisada, assim, nos mínimos detalhes. Deixa ele ir, pai! A vida aqui fora não é fácil. E cada dia fica pior. E é sempre bom lembrar pra vocês se inscreverem aqui no canal, que ajuda a gente bastante, compartilhar com os amigos. E contem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, vocês assistiram. É muito legal quando tem crianças pra dar essa esperança de um mundo novo, não é mesmo? Até a próxima! Um beijo! Eu não sei resumir direito as coisas, eu quero falar um monte, e ao mesmo tempo eu acho que se eu falar pouco, eu vou falar muito pouco.